Estourou papai, isso é o chicão do pivé Não tô nem aí para o que os outros vão falar Tô solteiro sim, respeita a porra Não tô nem aí para o que os outros vão falar Tô solteiro sim, respeita a porra Tô solteiro, é só balhão, tô solteiro, é só balhão Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu copão Tô solteiro, é só balhão, tô solteiro, é só balhão Me perdeu quando teve que azar a minha assultação Tô solteiro, é só balhão, tô solteira, é só balhão Me perdeu quando teve que azar a minha assultação Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu copão Tô solteiro, é só balhão, tô solteira, é só balhão Me perdeu quando teve que azar a minha soldação Tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Me perdeu quando teve que azar a minha soldação Estourou de novo Alô Master Drive, velho, vai lá o Pedra do Brasil Alô, 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 Ivo das Teclas Nome das show, de promoções e eventos, tamo junto a nós Não tô nem aí para o que os outros vão falar Tô solteiro sim, explica pra mim Não tô nem aí para o que os outros vão falar Tô solteiro sim, respeita a porra Tô solteiro, é só bailão, tô solteiro, é só bailão Estourou de novo Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu copão Tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Me perdeu quando teve que azar a minha soldação Tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Me perdeu quando teve que azar a minha soldação Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu copão Tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Me perdeu quando teve que azar a minha soldação Tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Me perdeu quando teve que azar a minha soldação Alô, tem amor, os cosméticos tamo junto, é nóis Alô, Leandro Alô, Lucas, tamo junto, é nóis Alô, Júlio Alô, Berga Alô, Júlio César Estourou de novo Estouro de novo Estouro de novo Estouro de novo